Abaí ele mais uma vez No quarto, no mato, sozinho, em qualquer lugar Tem horas que a exposição toma muito lugar E ele vai sem medo de se entregar E, ureca, lá vem ele e algo em mãos Vem contente mostrar o prêmio da sua solidão E o melhor caminho é se isolar E novamente vai sem medo de se entregar O fogo do lampião não foge da tua mão Traz sempre a sensação de que o horizonte é a solidão O seu olhar grisalho é tão sábio dizer Que a liberdade está é dentro de você O fogo do lampião não foge da tua mão A luz clareia o seu caminho na escuridão O seu olhar grisalho é tão sábio dizer Que a liberdade está é dentro de você O fogo do lampião não foge da tua mão Não foge da tua mão Não foge da tua mão Traz sempre a sensação de que o horizonte é a solidão O seu olhar grisalho é tão sábio dizer Que a liberdade está é dentro de você O fogo do lampião não foge da tua mão A luz clareia o seu caminho na escuridão O seu olhar grisalho é tão sábio dizer Que a liberdade está é dentro de você Que a liberdade está é dentro de você Que a liberdade está o liso A liberdade está é dentro de você comigo a liberdade está é dentro de você 전�ar isso é dentro de você A liberdade está é dentro de você Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.